Olá vereador Milton Ferreira, tudo bem? Esse vídeo é para mostrar a vossa excelência, vossa senhoria, a face de um otário que denunciou a imoralidade e conquistou o título de cidadão otário por todos os vereadores, incluindo vossa senhoria, vossa excelência. Esse cidadão otário, vereador, sou eu. Coloquei até na rede um diploma com a minha foto, título cidadão otário. Por quê? Porque eu fui o responsável pela equalização dos salários na Câmara de Vereadores, mas ao invés de imoralidade, vocês consolidaram a safadeza e aumentaram a verba de gabinete duas vezes em um mês. Uma naturalmente, como se faz todo ano, pelo ato 1376-2017 e outro através da PL 362-2017, fruto da minha denúncia pelo Ministério Público. E vocês enganaram o Ministério Público burlando a lei por prerrogativa. E o que era para ser uma vitória do cidadão paulistano se consolidou numa derrota a todo o munícipe de São Paulo. E os comissionados que deveriam ter os salários reajustados à realidade, se mantiveram no topo da cadeia alimentar salarial. Sorria, vereador. Seus assessores ficaram felizes e, os concursados, humilhados, como sempre. A lista dos safados, ênfase literalmente nos chefes de gabinete. No seu gabinete, vereador, O seu chefe de gabinete, Mausler Paulinetti, recebeu até maio R$ 20.409,00. E mesmo com o salário ao cima, aumentado lá para cima, para R$ 18.891,00, ele recebeu, em esse mês, R$ 21.869,00. A sua assessora, agora assessora especial de apoio parlamentar, Dona Andréia Oliveira Pinto Ribeiro, ganhava até maio R$ 3.519,00 e passou a receber R$ 3.908,00. R$ 388,00 a mais. E a sua agora assessora especial parlamentar, Juliana Regina Garcia da Silva, Agora assessora especial parlamentar, recebeu até maio R$ 7.870,00. Passou a receber R$ 9.389,00. R$ 1.519,00. Dito isso, vereador, fica apenas uma pergunta. Que moral tem o vereador para falar comigo? A verdade é uma só. Qualquer um dos seus assessores, incluindo o nobre vereador, pode dizer a mim, em alto e bom som, Otário! E eu só posso fazer uma coisa. Baixa da cabeça. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado.